Água, terra, fogo e ar. Esses são os quatro elementos do Avatar. E hoje iniciei a minha jornada como o Avatar. Então bora lá, Ju. A gente pode escolher quatro elementos aqui pra se tornar o Avatar. Tendo eles o ar, água, terra e o fogo. E aí, Ju, eu vou deixar você fazer as honras e escolher primeiramente o seu. Ah é? Mas tá, antes de eu escolher aqui, mano, por que você tá careca? Você tá esquisito, careca. O que que é isso, mano? Meu Deus do céu, o cara é todo bugado, véi. Então, aqui aconteceu algumas coisas esquisitas no barbeiro, mas... Levanta a cabeça aí, mano. Levanta a cabeça pro povo, véi, mano. Olha aqui. Você desculpa. Mano, eu sou o ar, já que você tá de graça. Sua água. Você é água? Beleza, escolheu o seu elemento. É só clicar com o botão direito, ó. O dobrador de ar. Manipule o fluxo de ar e incorpore a liberdade. Eu escolhi o ar, você escolheu a água? Vai ser a água. Controle a água e o gelo. A água é o elemento da mudança. Ó. É isso, hein? Eita. Aí. Gente. Eu não sei... Onde é que a gente tá? Eu não faço ideia. Mas, bom, tem aqui o NPC e ele tá com um pegaminho aqui. Eu acho que tem que falar com ele. Vamos lá. Sentinela de lótus brancos. Bem-vindo à ilha do templo do ar. Você deve ser o Avatar. É uma honra conhecê-lo. Tá, eu não vou ler o resto, não, porque eu tô com preguiça. Enfim. É isso. Eu vou conhecer. Eu vou conhecer. Aqui. Essa aqui é... Será que é a ilha do... Do Ang? Que, tipo, é a primeira que ele vê todo mundo morto. Não sei o que, não sei o que. Ou eu tô ficando doida? Eu não sei. Você quer saber qual ilha é essa? Então, se liga. Então, Ju, a gente já conheceu a ilha. E olha o que eu tenho aqui, ó. Toma. Nossa. Eu tenho dólares de ar. Ó. Você tem diálogo? Eu usei. O que você tem? Ah, pera. O que eu tenho que fazer? Meu Deus. Caraca, você virou uma dobradora de água. Chique. Eu preciso estar perto da água, mano. Nossa, que lindo. Pior que isso daqui é muito da hora mesmo. Então, Ju, vamos seguir nossa jornada, porque eu acho que a gente vai ter que subir lá pra cima. Porque, pelo que eu vi lá da ilha, tem umas coisas bem doidas lá em cima. Tá, tem um velhote aqui também. Vamos falar com esse velhote. Sentinela de Lótus. É uma honra falar com você, Avatar. Obrigado por interagir comigo. Este é o melhor dia da minha vida. Você viu, Ju, como você é importante? Ai, meu Deus do Avatar, eu, hein? Eu sou muito mais eu. Lógico que não, mano. Olha aí, ó. Eu sou o Avatar. Olha a testa. Olha a testa aqui. Isso é todo esquisito, mano. Eu tô bugado. Nada a ver, mano. Só vamos, que a gente tem que fazer agora mais missões pra ficar o mais forte possível e ir conhecendo outras ilhas. Eu acho que deve ter outras ilhas por aqui. Não sei, mas bora... Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem um bicho aqui. Velho. Nossa, vamos ver. Perdeu, Avatar. A escada está precisando de reparos, mas não tem problema. Você pode saltar. Ah, eu acho que era pra ensinar que a gente poderia saltar, mas a gente tá saltando desde o momento que chegou aqui, velho. Pois é, moço. Eu já sei saltar. Tudo bem, você não precisa me ensinar. Tá tudo certo. Ju, vamos ver então se você consegue saltar até... É, você consegue. Nossa, é só porque eu sou Avatar significa que as outras pessoas não sabem saltar. Não. Ó, tem mais um bichinho. Esse parece ser um lugar ideal para meditar e definir seu ponto de vocação. Assim que você ganhar um ponto de maestria, você pode meditar para desbloquear técnicas de dobra. Ah, entendi. Nossa. Ó, quando a gente derrota um inimigo, você vem aqui e senta. Aí quando você senta, eu acho que você libera... Ah, entendi. Aqui que você libera suas dobras, que nem eu sou dobrador de ar. Ó, vem aqui ver. Gente, que momento mais paz. O que que eu faço aqui? Eu cliquei na de A, peraí. Ah, não, véi. Sai fora. Ah, tá. MP. Aham. Achei chique. Eu tenho três. Você tem três? Ah, tá. Eu acho que eu não tenho nada. Mas bom, Ju. Não, eu tenho três para tipo, no total. Para duas para desbloquear. Ah, sim. Mano, sabe qual o problema? Esse maninho tem espadas na cabeça dele. Ou seja... Me batalha. É, então, Ju. Acho que a gente vai ter que fazer, ó. Avatar, gostaria de praticar dobras? Eu posso te falar mais sobre como dobrar os elementos. Então você pode testar contra mim. É, vamos duelar, né, mano? Vamos duelar com ele. Como é que eu faço, gente? Porque eu não tenho água aqui, né? Aí, ó. Você tá falando de água? Olha aqui, olha aqui. Uh, água. Beleza. Isso aqui é água? Sim, água. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai fora, velho esquisito. Sai de mim. Nossa, Thalia, é forte. Tá? Ele é forte. Sai, velho. Sai, velho. Mas eu sou o Avatar, cara. Eu não perco ele, não. Ah, blá, 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 não é Avatar. Ah, para que... Sem mim, você vai tomar o couro, meu filho. Olha lá, ó. O pior é que eu acho que a sua é mais forte do que a minha, hein? Eu e meu cuspe tá como? Arregaçando o velhote? Que isso, mano. Essa menina aí não sabe nem o que é dobra de água. O Avatar vai ter que se dar pra ela. Vai lá, ó. Nossa, amor, amor. Você que derrubou ainda. Beleza. Excelente desempenho, Avatar. A cada duelo, você ganha ponto de maestria. Esses pontos podem ser usados para aprender novas técnicas de dobras ao meditar. Oh, eu ganhei um ponto. Eu acho que eu também. Oh, vou ver. Será que eu já consigo desbloquear então mais uma dobra de ar? Vamos ver aqui. Ó, dobras de ar. Ah, e a segunda dobra de ar, ela custa dois pontos. Ou seja, Ju, a gente vai ter que lutar mais uma vez. Tipo, mais contra outra pessoa, é claro. Então, dá um couro em outra pessoa e você só me ajudar. Bacana, entendi. Que isso, pô? Essa menina aí tá mó arrogante, cara. Vai lá, Avatar. Confia no Avatar. Ó, tem mais um maninha aqui, sentinela. Esses são as santuárias, tá? Beleza, eu não entendi. Foi nada aqui que ele quis falar pra mim, mas eu quero... Tá sabendo ler não, Crazy? Não tô entendendo, mano. Pior que eu sei. Oh, olha o bisão! Olha o bisão! Nossa, tem o bisão. Não, você vai fazer um momento... O que é isso que eu ganhei? O apito de bisão. Oh, calma, eu chamei o bisão. Eu acho que eu fiz isso também. Quando a gente chama o bisão, a gente vem pra ele. Vamos ver se esse velho aqui explica como... Meu Deus, mas o velho não tem nem dente. É uma velha, mano. Ai, desculpa. Olha, eu estou aqui para ajudar. Minha tem face... Ah, tá. Não, aqui tá bem de boa. Ela... Tá, eu não sei o que ela faz. Vamos ver esse velho aqui. Este é o meu bisão voador. Ele vai ser seu legal companheiro viajando pelo mundo Avatar. Você está pronto para partir? Interaja com o seu bisão. Ah... Bom, eu entendi. O bisão, ele leva a gente pra outra ilha. Porém, a gente não explorou nada dessa ilha. Então, Ju, o que você acha da gente explorar mais aqui dessa ilha? Acho uma ideia bem melhor, né, mano? Mas eu achei ele tão fofinho. Não, ele é, porque a gente só fez um duelo até agora, ó. E, Avatar, nós preparamos esse... Hum... Aqui é para dormir, cara. Pô, eu vou dormir, mano. Hum, eu também. Sai fora. Onde é que dorme? Aqui, 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 ó. Ah, não, mano. Eu dormi no mesmo lugar que você, não. Sai fora. Você vai para o chão. Tá bom. Vou dormir, não. Vou treinar. Fica aí. E... Ó... Para chegar no meu nível, eu tenho que terminar um pouquinho mais, hein, mano? Anda, essa menina está meia doida. Ó, eu vou falar com mais um NPC aqui, ó. Olá, Avatar. Muitas pessoas devem muito usar os avatares do passado. E eu sei que eu devo. Por esse motivo, muitos vão querer uma chance de duelar contra você. Vou lhe dar um presente, então. Aceite isso por minha conta. Tá, o que que eu ganhei? Oxi. Uh, manopla das ames. Eu não sei o que é isso. Visite a Ilha do Tempo do Ar para ver a coleção. Bom, e essa menina aqui quer lutar comigo? Você tá vendo a Katara aqui? Ela é a Katara? É a Katara. É a Corra? Sério? Uhum. Então, ela só luta comigo quando eu tiver todas as dobras de água. Nossa, Ju, encontrei um bagulho aqui. O que? Ladrilho do Pai Show. Eu não sei o que é o Pai Show, não, mano. Cara, vamos descobrir, né? É, então. Esse mundo de Avatar tá bem doido, mano. Tipo, tem muitas coisas aqui que eu ainda não entendo. Ah, aqui eles tão jogando. Eu estava ansioso para jogar um Pai Show. Clássico. Mas nós perdemos as peças. Você errou. Pai Show é um jogo. Entendi. Tem um jogo de jeito esquisito. Entendi. Eu depositei a peça. Caraca. Bom, Ju, eu... Ai, beleza, né? Ju, eu acho que não tem mais nada pra gente fazer na nossa ilha. Bom, vamos tentar viajar com o Bisão. A gente pode viajar. Desbloqueamos uma ilha. Então vamos viajar. Oxi, nossa. Ah, eu acho que essa daqui é a ilha da Terra. Eu acho que essa aqui, será que é a ilha do... Ai, não sei a sete quem que é essa ilha, velho. Ah, vamos descobrir agora, ó. Boas-vindas a Basicsi, a maior cidade do mundo. Boas-vindas a um anel inferior. Que é pitoso e amado. Me diga se você tiver mais alguma pergunta. Beleza, Ju. A gente acabou de conhecer essa ilha. Bom, pelo que eu vi, essa daqui é realmente a ilha da Terra. Cara, olha isso. Caraca, esse povo aqui treina, hein? É, tá tirando um cochilo aqui, velho. Vamos falar aqui com esse maninho. Ei, meu amigo tentou enfrentar os Daufei, mas não deu muito certo. A vida é dura quando você não pode usar as dobras. Os Daufeis usaram as dobras de terra para bloquear o beco. Ah, tem alguém atacando essa ilha, Ju. Meu Deus. Bom, vamos procurar então. Vamos derrotar eles. Bora. Nossa senhora, tem muita coisa nessa ilha. Então, tem muita coisa mesmo. Mas a gente tem que achar os Daufei. Olha o Zucco. Espera aí. Aqui. Ah, que massa. A gente luta contra ele. Encontrarei o Avatar. Eu sou o Avatar. Ah, meu Deus. Vai lá. Eita. Não, mas já, velho. Caraca. Bom, eu sou o Avatar. Eu acho que o Zucco não vai aguentar contra mim. Ah, mas eu sou o Avatar. Vai lá então, Avatar. Ai, ai, ai. Que isso? Tá, o Zucco é forte. Tá. Mas a dobra de ar é mais forte do que a de fogo. Pô, você também pode usar a dobra, né? Calma aí. É porque eu tô tentando pegar a água. A de água vai ser muito importante aqui agora. Pô, com certeza. Mas eu já tô arrebentando. Se ele parasse quieto. Toma, Zucco. Nossa. A única chance que você errou. Aê. Eu não para quieto. Eu preciso pegar mais água. Cadê? Toma. Tá, vou tentar... Ai, calma. Toma. Aê. Nossa, Ju do céu. Beleza. Véi, eu sou a água. Derrotei, derrotei. Lutei contra o Zucco. Cara, eu não ganhei nenhum ponto lutando contra ele. Entendi. Então, ele é um mau perdedor que eu quero lutar de novo, Ju. Basicamente isso. Nossa, velho. Cadê? Cadê o coitado? Cadê o coitado? Aqui, tá aqui. Tô arrebentando ele já com a dobra de ar. Toma, toma. Ai, sai. Tá, eu e os patinhos aqui nele. Nossa, que da hora. Toma. Nossa, a gente está lutando contra o Zucco e eu me entreteno com os patos. Ah, acontece, né? Para ele ficar esperto. Já era. É como se ele fosse um grande problema para a gente no momento. Então, porque, pô, a gente é muito forte e ele já está quase indo de novo. Já era. E ele está na água ainda, ele é mortário. Cadê? Ô, bosta. Sai fora, Zucco. Tá, já era, já era. Boa! Você derrotou ele, Ju. Tá vendo? Nossa, ganhei a recompensa. Aê. Dois. Agora eu posso liberar mais uma dobra de ar, ó. Vem aqui comigo. Ó, vindo aqui eu consigo liberar minha segunda dobra de ar, que é essa daqui. E toma. Ó, olha agora a minha dobra de ar. Caraca. Essa aí é da hora. Toma. Deixa eu liberar a minha segunda dobra de água aqui então, para ver. É essa aqui? Acho que é essa aqui. Vem, usa. Ai. Uou, você virou um polvo. Calma. Olha aí, você virou um polvo. Eu sou... Ai, que bonitinho. Nossa, ele deve ser muito forte. Beleza, Ju. Mas a gente ainda tem um problema. Olha ali na frente. O castelo está sendo atacado, eu acho. Ixi. Olha os caras aqui. Então, porque tá pegando fogo aqui o castelo, ó. Será que é a galera do fogo lá? Então, eles podem estar atacando aqui o castelo, tá, Ju? Eu acho melhor a gente ir lá investigar isso, beleza? Beleza, Ju. Eu acho que eu já estou vendo uma coisa aqui que a gente pode investigar no país da terra, ó. Me siga. Hum, fala então. O que que é? Esse daqui, ó. Tem um cara brigando com o outro, cara. Tipo... Tá fazendo ele chorar? Ô, dó. Os guardas, né? Ele parece ser um guarda esse cara aqui, ó. Não sei. Vamos falar com ele. Guarda da cidade. Esse cara me deve cinco cobres. Algumas pessoas são rudes. É. A gente não pode fazer nada com quem está devendo os outros. Deve para ir embora. Fazer o quê, né? Então, nisso daí eu não me prometo. É, só falta a gente conseguir subir aqui, né? Enfim. Calma. Aí, subir. Ó, tem um maninho aqui, ó. Que tá com uma espadinha. Você tá com a espadinha porque ele quer lutar. E se ele quer lutar, a gente ganha ponto. Tô exato? Bom, é isso aí. Ó, oi. Eu sou o Kai. Eu costumava ser apenas uma criança normal. Mas consegui os poderes para trobar o ar. Ô, é do mesmo que eu, Ju. Dá pra gente lutar com ele. Vamos lá. Combradores de ar. Então. É um pouco raro, né? Ô, vamos lá. Nômade do ar. Ó. Você vai tomar o couro, Avatar. Você tá achando que eu vou tomar o couro, mano. Olha aqui. Ó o polvo. Ó o polvo. Não, o polvo. Eu já vou chegar aqui. Ih, toma. Ah, eu errei. Só que eu não sei como é que funciona direito o polvo. Cara, eu não sei como... Ah, o polvo. Eu também não sei como funciona nada. Nossa. A minha dobra de ar é muito poderosa, Ju. Ah, meu Deus. Olha isso. Nossa, mas é que eu jogo pra longe assim também, mas... Aê. Foi você que derrotou? Aham. Caraca. Aí, ó. Vamos ganhar a recompensa. Boa. Agora a gente tem um ponto. Então, Ju, vamos explorar mais algum lugar, porque, tipo assim, é o país da terra. Só que a gente não encontrou nada dentro demais, cara. O que é acontecendo? É, essa terra aqui tá meio complicada. A gente precisa de quatro pontos, mano. A gente já tem um. Quatro pontos? O que que tá pronto? Pronto. Por que que é isso que eu ganhei aqui? Eu não sei, mas eu peguei uma peça de um jogo aqui. É uma peça... Paixou. Ah, do paixou. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Nossa. Esses caras tão atacando aqui a vila. Vem, 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 vem. Ixi. Vamos, vem, vem. Luta. Toma. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ou, ele tem... São vários. São vários? São vários. Nossa, cara. Calma aí. Ah. Parece ser clone. O que que é isso? Então, eu acho que pra gente derrotar ele, a gente vai ter que derrotar o verdadeiro, ó, porque são clones, ó. Ai, são vários que tem aqui, mano. Nossa, é, então. Eu acho que isso daqui vai ser uma charada. Vai ser muito complicado. Nossa, mas eles é muito forte, tá? Eles é muito poderoso. Meu Deus. Eu acho que eu tô lutando contra o verdadeiro. Não, eu não sei se eu tô lutando contra o verdadeiro. Aquele ali parece não ser... Eu acho que esse aí talvez seja o verdadeiro. Não é. Oxi. Não, esse daqui eu acho que... Caraca, cadê o verdadeiro? Aqui. Mano, eu acho que ele desaparece e cria cone. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Luta com esse, eu luto com esse daqui. Vamos ver se nós dois andando ao mesmo tempo dá pra fazer alguma coisa. Nossa, mas ele é muito poderoso. Tá, não é esse. Eu acho que acertando todos ali. Caraca, Ju. Que massa. E o que a gente ganha aqui? Ó, o que a gente tá fazendo aqui atrás? Causando problemas, hein? É melhor se cuidar. Pergunta sobre Daili. Eu sou o líder da Daili. Somos um grupo de dobradores da elite, que protege a honra do patrimônio e cultura de B5C. Ah, ele quer lutar comigo? Por que todo mundo quer lutar contra mim, cara? Os caras não gostam de paz. Mas não gostam do avatar, cara. Não, sabe o que vai ser? Você que lute. Sabe o que vai ser, Ju? Nós dois vamos se tornar os avatars... Não, tá bom. Meu Deus. Nossa, ele já é mais forte. Ele já é mais forte, mas... Ó, tomando a minha dobra de ar. Caraca, é muito da hora, mano. É, mas a sua dobra também é muito forte, Ju. Eu acho que a gente tem as duas mais fortes, a de ar e a de água, assim, pá. Óbvio. O pior que eu gosto muito é do fogo também, mano. Cara, é porque nós dois somos incríveis. Não tem jeito. É, uma dupla boa, né, mano? Não tem jeito. Só foi falar e derrotamos. Aê, vamos ganhar a recompensa. Realmente, né? Tá, agora a gente tem que falar com esse maninho aqui, eu acho. Vamos ver. Guardas da cidade. Eu me pergunto o que Daili estava fazendo aqui mais cedo. Eu me perguntaria ao Longfang, mas ele me assusta. Pelo caminho de volta... Tá, eu acho que a gente vai ter que falar com o Longfang, mas a questão é, quem é o Longfang? Realmente, quem é o Longfang? Bom, eu não faço ideia, mas eu acho que é só... A gente tá com três pontos, ó. É, mesmo. Só mais um. E olha o que tem aqui, se liga. É, tá esperando a gente aqui. Ah, é mesmo, é mais um ponto, Ju. Poxa, que triste, cara. Tá, vamos então... Será que não é esse cara aqui na frente, não? Deixa eu ver. Ou é uma mulher? Eu acho que é uma mulher. Fala aí com ela. É uma mulher, deixa eu ver. Civil. Não, não é nada demais, não. Eu gosto de vir aqui sentar. É, nada demais, não. Caraca, mano. Pô, então a gente tem que encontrar esse... É, é bom a gente falar com todo mundo, ó. Civil. Ah, todo mundo é civil, cara. Ó, vamos subindo aqui essas escadas. Talvez pode ter alguma coisa aqui pra cima. Pois é. Você achou alguma coisa aí? É que eu não achei nada até agora. Oh! Olha aqui. Eu tenho um guaxinim, cara. Guaxinim mó fofinho. Ai, que bonitinho. Então, ó, vamos falar com ele. Ah, oi. Eu sou o Bolin. Meu irmão e eu praticamos nossa dobra o dia todo. E eu decidi fazer uma pausa, mas ele está lá fora se esforçando. Queria que ele tivesse um verdadeiro mestre de dobras. Mestre de dobras sou eu, né? Sim. Os mestres dobradores podem ensinar muito a você, como o mestre Tenzin, que tem treinado a próxima geração de dobradores de ar no Templo do Ar do Norte. Oh! Ju! Caraca! A gente desbloqueou o Templo do Ar! Nossa, da hora demais. Então, depois da gente resolver todos os problemas daqui, talvez a gente pode ir lá pro Templo do Ar, o que você acha? Pois é, vai ser a tua cidade, hein, Adatá? Então, vamos lá. Olha aí. Primeiro, vamos explorar essa coisa aqui que está pegando fogo, cara. Primeiro que eu não curto muito da ideia das coisas pegando fogo. Oh! Nossa! Está sendo atacada, está sendo atacada. Eita! É o gesto do fogo. Calma. Nossa, velho. Cadê o polvo? Cadê o polvo? Olha o polvo neles. Olha o polvo neles. Não, já estou derrotando. Ju, nós dois agora a partir de... Nossa, a gente vai ter que lutar muito e proteger essa vila aqui. É, meu. Esse aqui ficou mais complicado. Cadê ele? Eu estou acertando todo mundo. Cadê você, Ju? Ah, você está indo do lado. Eu estou descendo do lado aqui. Ah, bom. Isso daí que é uma dupla que trabalha em equipe. Você cura de um lado e eu do outro. Exatamente. Beleza, a gente já está acabando com os dobradores de fogo. Cara, logo, logo eu vou ter que aprender a dobra de água. Porque se a gente vai lutar sempre contra o exército de fogo, é bom eu ter a dobra de água, que é o counter deles. Toma. Pois é. Nossa. Eu quero muito aprender a dobra de fogo, mano. Eu gosto muito. Ai. Então, é. Eu também quero. Uh! Aê! Bom, pelo que eu vi, a gente conseguiu. Vem pra cá. Crazy. Quatro pontos. Então, a gente só precisa achar um lugarzinho. Ó, aqui. Ah, tem uns bichinhos aqui. Vamos falar com eles, ó. Mai. A princesa Asla está procurando você. Escute. Nos divertimos muito. Capturamos o Rainbow Me. Só pra atrair você até aqui. Embora eu não tenha certeza que alguém sentiu a falta dele. Caraca, ela é mó malvada. Vamos falar com essa daqui. Mai. Ah, de novo. Ela vai falar a mesma coisa. Vamos cá. Eu acho que essa daqui é a princesa, ó. Pois é. Asla. A princesa do fogo. O meu irmão e meu tio desonraram o senhor do fogo e envergonhamos todos nós. Como verdadeira herdeira da nação do fogo, cabe a mim proteger o legado do meu pai. Ah, ela tá me doelando. Ela é irmã do Zuko. Ela é irmã do Zuko. Vamos ter que lutar contra a princesa do fogo. E ela é muito da forte, viu? Ela é forte mesmo? Bom, gente. Ela é muito da forte. Vamos ver isso agora. Se eu não me engano, ela tinha um negócio de fogo azul. Ah, ela é muito forte mesmo. É fogo azul. Nossa, ela dá muito dano, tá? Vem. Dá? Uhum. Ativei. Nossa, Ju. Se liga. Isso. Eu tô usando os poderes do Avatar. Olha aí. Essa é a minha forma Avatar. Nossa. Vai lá, Avatar. Caraca. Você gostou, né? Agora eu vi vantagem. Toma. Toma. Caraca, que massa, velho. Agora eu vi muita vantagem. É porque ela é muito forte. Eu acho que é só conforme o Avatar que daria pra derrotar ela mesma. Bom. Uh, tô quase sem água. E eu tô quase sem poder. Toma. Já era, já era. Eu acho que eu derrotei ela. Não, não derrotei não. Ela é muito forte. Mais uma. Mais uma você derrota. Vai lá. Toma. Derrotei. Nossa, ela é muito forte, Ju. Não entendo o que aconteceu. Tylee Mai. Você deveria ter lutado mais. Não. Parece que eu tô orgulhosa de si mesmo. Avatar, que não foi uma luta justa. Ou seja, já superei. Ju, ela falou que não foi uma luta justa. E agora nós vamos falar com esse senhor. Mas antes, me siga aqui. Que eu descobri algo bem legal. Eu acho que aquele ali é o dono daqui, mano. Eu também acho. Mas olha o que eu encontrei, Ju. Nossa. Agora veja. O famoso. Deixa eu ver. Dobrador de ar. Completo, hein? Olha isso. Que chique. Toma. Esse aí é da hora, né? Esse aí é da hora, né? Deixa eu ver o meu. Deixa eu ver aí. Respiração de gelo. De gelo? De gelo. Deixa eu ver, usa. Sopro de gelo. Oh, que bonito, Ju. Cara, eu acho que agora... Caraca. Eu vou aprender pelo menos um ataque de água. Pelo fato de nós lutar contra a nação do fogo. Ah, você não vai fazer o que eu tô pensando. Você vai fazer, mano. O que você acha que eu vou fazer? O cuspe, mano. Eu vou lá pegar um ataque, então. Você vai ver. Calma aí. Pega um ataque bem poderoso, se for pra pegar um ataque. Pegar. Você vai ver o que eu vou pegar. Hum... Deixa eu analisar aqui. Tá. Qual ataque você pegou? Cadê você? Tô aqui atrás de você. Oh! Você pegou de fogo. Vem aqui agora. Bom, agora que você já tem um ataque de fogo e eu tenho aqui o meu ataque de água, a gente pode falar com aquele doidinho lá, só que eu não tô achando ele. Ah, tá pra cá. Vem cá. Ah, ele tá aqui, ó. Boa, Ju. Você lembrou do caminho, cara. Se fosse você, eu ia estar perdido. Rei Blume. Saudações, Avatar. Eu sou o rei de Omashu. Eu estava aqui em uma prisão diplomática, mas a nação de fogo me pegou desprevenido. Obrigado por me liberar. Eu vou falar. Sem problemas, né? Agora, Avatar, é hora de começar o seu verdadeiro desafio. Eu te desafio para um duelo. Você pode até pensar que eu sou um velho frágil, mas eu sou o maior dobrador de terra que você vai conhecer. Ju, isso daqui. Esse cara é muito forte, mano. Bora lá? Ele tirou a camisa e ficou maromba. Toma. Ficou maromba, tá achando o quê? Mas será que com ele eu posso aprender um pouco das dobras de terra? Talvez. Olha aí, se ele solta clone também. Mano, meu Deus, tem dois deles. Tá. Bacana. Eu tô usando o meu poder. Nossa, ele mandou o meu poder. Como é da hora. O pior que o do fogo, o chato do de água, é porque tu fica esperando carregar e tem que caçar água. É? Sabe? Mas eu acho que você pode armazenar água também, ó. Posso, mas é meio complicado. Eu tô armazenando água agora e... Toma. São dois. Caraca, Ju, eu acho que pelo fato de nós dois seres os Avatar, eu acho que nós dois são os Avatar, eu acho que são dois, um pra cada, né? Uhum. Então toma aqui. Aê. Um se prendeu, mano. Eu tô aqui acabando com ele. Eu tô tentando lutar contra o outro aqui, só que eu achei ele bem poderoso pra mandar a real. Ai. Nossa, ele é muito poderoso, tá? O meu tá tomando um couro aqui. Eu também tô. Talvez, eu acho que só com a forma Avatar a gente consegue derrotar eles. Vai lá, o sopro de gelo. Nossa. Oh, segura o sopro de gelo. Eu acho que eu tenho uma coisa. Segura o sopro de gelo nele. Tô segurando. Beleza, mas nele. Calma. Ai. Já pensou se você usar tanto gelo, você acaba congelando ele? Pior que eu tenho que recarregar aqui um pouquinho, peraí. Um eu derrotei, eu acho. Tá. Tenta congelar. Ó, vou prender ele no meu ar. Ai, acho que foi. Ah, eu achei que você tinha congelado. Mas quase foi. Toma. Tá, derrotamos um, Ju. Só falta esse daqui. Toma. Ai. Caraca. Boa. Você que derrotou, Ju. Muito bem, Avatar. Você luta como muito fogo em seu coração. Você passou no meu teste. A criatividade não pode ser desvalorizada quando se trata de combate. Espero que pense como um gênio louco em suas futuras lutas. Beleza, Ju. Eu vou pegar minha recompensa e eu descobrir uma coisa, cara. Você lê muito melhor do que eu. É muito melhor. Bom, talvez um pouco. Então, eu ganhei pontos aqui. Eu acho que eu vou liberar uma dobra de terra. O que você acha? Eu acho da hora. Eu vou liberar uma de terra e uma de fogo. Agora sim você pode me chamar de Avatar. Porque eu libero os quatro elementos. Eu vou fazer o seguinte aqui, então. O que você vai fazer, Ju? Hum, calma aí. Calma, deixa eu ver se eu tô pegando o negócio certo. Agora você pode me chamar. Eita, peraí, galera. Olá. Eita, eu posso te chamar do que, Ju? Calma, calma, calma. Ah! De Avatar. A gente somos a dupla de Avatares? Exatamente. Bom, Ju, eu acho que a gente já conseguiu fazer tudo dessa ilha. Já derrotamos o País do Fogo. A gente também derrotou o dono dessa ilha. E liberamos todos os elementos do Avatar. Eu acho que sabe o que o Avatar tem que fazer de verdade agora? De treinar a sua dobra de ar. Concordo. Beleza, Ju. Já que eu dominei todos os elementos do Avatar e você também, eu acho que a melhor coisa vai ser a gente ir pro País do Ar, o País do Avatar. O que você acha disso? Mano, eu acho que a gente vai ficar muito forte no nosso país, né? É, então bora lá. Calma lá. O meu país. Você é do País da Água. Calma lá. Mano, eu sou o Avatar. Eu sou de todo lugar, velho. Não, eu sou o Avatar e você é a Katara. Vamos. Oh, Ju! Meu Deus! Nossa! Calma. Mano. Calma. Mano, você quase caiu daqui. Oh, olha o Momo. Olha o Momo. Será que eu posso ter um? Eu quero ter um. Eu quero ter um Momo. Eu estou muito mal. Não sei, mas olha aqui. Aqui tem vários Bizão. Algum inveja. Você sabe por que aqui tem muitos Bizão? O quê? Porque o Bizão é o criador do elemento do ar. Então a gente tem que agradecer pelos Bizões. É, faz sentido. É só o Erôno. Mas eu quero o Momo pra mim. Ah, eu também quero, mas vamos falar com esse menino aqui, ó. Acólico do ar. Saudações, Avatar. Obrigado por viajar até aqui. Bem-vindos ao Tempo do Ar do Norte. Ah, Ju, vamos conhecer a nossa casa. E aí, Ju. A gente já conheceu aqui, então pelo que eu vi, a gente vai ter que seguir aqui. Ah, cara. Olha isso. Nossa. Já tem pessoas brigando, a impressão minha. Mano, por que que... Eu não estou entendendo. Vamos ver. Bom dia, Avatar. Nosso irmão Tenzin está no pátio fazendo exercício de treinamento. Agora o outro cara está falando. Esse velho aqui, ó. Só mais um viajante procurando o Tenzin, né? Porque ninguém vem aqui procurando a procura do Boomi. O Boomi é ele? Ele está com ciúmes do Tenzin? Sim. Sim, aqui é falando. Tenho certeza que um Avatar pensaria com qualquer sabedoria ou me engano que você tem a oferecer, Boomi. Ah, bem... Ele ficou constrangido. Ai, meu Deus. Aham, pensei em algo. Não deixe que todas essas grandes expectativas te afetem, Avatar. Em vez de ficar nessa obsessão com seu destino, às vezes você só precisa confiar seu destino bem colocado. Pela primeira vez eu concordo. Eu acho que esses dois aqui são um casal. Eu também acho. Eles deu mó lição de vida pra nós dois, meu mãe. Na moral, velho. Nossa senhora, mano. Ficou com ciúmes, ficou com vergonha. Então, agora tem dois caminhos. Tem esse e esse. Qual a gente segue? Bom, esse aqui a gente vai lutar. Não, não quero lutar primeiro, não. Vamos falar com esse aqui. Não, não dá pra falar. Então a gente vai lutar. É, a gente vai ter que lutar de qualquer jeito. Uau, você é o Avatar, não é? Eu sou o Opal. E eu sou muito novo na dobra de ar. Mas eu estou dando o meu melhor. Caraca, Ju, a gente vai lutar contra o dobrador de ar. Vamos ensinar ele. É, vamos ter que ensinar, né, mano? Porque nós dois somos muitos incríveis. Então, bora, Ju. Eu só vou usar a dobra de ar contra ele. Eu vou lançar o fogo aqui porque o fogo tem vantagem, né? Bom, eu só vou usar a dobra de ar contra ele porque ele é um dobrador de ar. E eu quero mostrar que eu sou o melhor dobrador de ar que existe. Então, vai. Bom, eu não tenho muita coisa liberada na de ar, né? Olha lá. Olha o combo, olha o combo. Nossa. 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 Coitado. Uau, excelente dobra. Aí, Ju, a gente pode liberar mais um ataque. Bom, eu vou liberar da minha dobra de terra, já que eu vou seguir o caminho do avatar primeiro. Ah, não, é a água, né? Puxa, falta dois, não falta não. Ah, é, pior que falta. Pô, desculpa. É, fazer o quê, né? É, vamos aí. Mano, o cara foi arremessado. Pé, coitado, mano. Pior, né? Ô, olha ele aqui, Ju. O que eu encontrei? Ele, será que ele é um monk, não é? Não é monge, não, é monge. Monge, meu monge. Vai lá o monge. Não, eu vou falar com esse monge aqui. Tenzin, saudações desconhecido. Meu nome é Tenzin, líder da nação aérea. Você viajou todo esse caminho à procura de ajuda para dobrar a dobra? Meu Deus. Todo esse caminho à procura de ajudar para dominar a dobra? Bem, o último grupo de recrutas está terminando o exercício de treinamento. Que tal você ir lá fora mostrar o que sabe? Bom, a gente vai mostrar a nossa habilidade para eles, né, mano? O problema é, eu já sou o melhor dobrador de ar de todos. Ju, cuida dos de baixo e eu cuido de cima. Ah, tá bom, eu cuido dos de baixo, vai. Ah, então tá bom. Eu já tô cuidando aqui dos de baixo, Ju. Nossa. Ó, mas eles são bons até. Não, eles são muito fortes, eles são muito fortes. Nossa. Só tem um aqui em cima. Eu tô lutando contra dois e eles são muito fortes. Beleza, já derrotei um. Calma. Ele tá de boa, velho. Eu gostei muito do fogo. Gostou muito do fogo? Verdade. Gostei bastante do fogo. E eu gostei do ar, né, até porque... Não! Uou! Ele quase... Nossa! Sério? Tá apanhando aí? Não, ele quase me jogou lá pra baixo. Como eu iria subir se eu caísse lá embaixo? Não, eu já caí aqui, meu Deus. Nossa, Ju. Boa sorte aí. Nossa, nossa, nossa. Tá, eu derrotei aqui. Ah, você tá aqui embaixo. É que ele quase me jogou lá pra baixo da onde? Não, quase que eu caí. Agora lá embaixo também. Tem muita gente, tem muita gente. Tem três agora comigo. Nossa, será que eu mostro os poderes do Avatar pra ele? Agora eu tô contigo, tá? Porque ele me derrubou aqui embaixo. Eu tô falando muito sério, Ju. Meu Deus, calma. Vai dar certo, vai dar certo. É tudo contigo aí. Ai, mano, tem quatro. Tem quatro comigo. Aê! Ju, muito obrigado. Você me salvou. Você me salvou. Não, vai lá, Avatar. Tenha honra você aí. Fala com o Tenzin. Então tá bom, Tenzin. Isso foi muito bom. Vejo que aprendeu muito na sua jornada. Gostaria de duelar contra mim? Oh, agora você fica contra o Tenzin. Mestre de dobro de ar. Tá, é o Tenzin e as crianças. Como é o Tenzin, eu vou usar todos os meus elementos, Ju. Nossa, eu tô dando fogo nele. É maldade usar fogo contra as crianças, né, cara? Deixa eu usar água. Ah, tô nem aí, tô nem aí. Vou usar água. Nossa, isso soma muito dano pra água. A água é muito forte. Ju, eu acho que é a água é o elemento que tem a maior força do dano. Nossa, é muito forte. Calma. Mano, eu vou testar outra coisa, na real. Beleza. Tô testando eles aqui. Congelei, congelei. Congelou, você congelou? Não, eu falei que dava pra congelar, Ju. Beleza. Congela o Tenzin agora. Será que o Tenzin é mais forte, mano? Ele é muito poderoso. Toma. Tá. Eu tô sem ar. Toma. Ai. Tá, e essa menininha aqui, que é essa criança, ou é um menino, eu não sei. Ele é mais forte do que o outro que a gente já derrotou. Mano, ele é muito mais forte. Não dá pra congelar ele. E ele é, ele é bem forte mesmo. Toma. Bom, eu acho que o esquema vai ser derrotar essa criança aqui, que ela é bem promissora. Talvez ela pode... Por isso eu tô aqui no Tenzin. Tá. É, o Tenzin tá focando em mim, cara. Dá-lhe fogo aqui no Tenzin. É mesmo, né? Vamos usar o fogo aqui. É, o Tenzin. O fogo é muito inflaudável. Então. Nossa, mas o Tenzin, ele é muito poderoso também. Ele é? Tá. Toma. Toma. Joguei lá pra baixo. Você jogou o Tenzin pra baixo? Ah, o Tenzin já foi derrotado. Falta só essa criança aqui. Mas essa criança aqui é bem poderosa. Foi o que eu falei. Essa criança tá dando mais trabalho que o Tenzin, você acredita? Eu e o polvo aqui, ó. Ó, ó, dobrar de água. Congelar ela aqui. Toma. Nossa, essa criança é bem forte. Excelente. Apenas excelente. Mas não fique completacente. A verdadeira força vem da confiança. Ju, eu acho que eu li tudo errado, mano. Mas... Você precisa completar sempre de lado. Eu não sei o que que é isso. Mas a gente ganhou três pontos. A gente pode usar esses pontos, né? Ó, você quer voltar lá pra poder colocar alguma coisa? Não, não sei. Vamos falar com essas crianças primeiro, ó. Avatar, oi. Sabia que o Bisão Voador era o dobrador de ar original? Todos os dias agradeço aos Bisões pelos presentes e os alimentos. Com muitas peras lunares. Eu acho que era pra ser pedras, né? Eu acho que era pra ser... É. Eu acho que era pra ser peras. Ó. Peras? Não tem. Não sei. Às vezes... Ah, vai. Peras lunares. Não sei. Ju, eu não sei o que que é. Mas eu vou deixar pra você ler esse segundo aqui, já que eu sou muito ruim. Ginora. Nossa, isso aqui é tranquilo. Ah, oi, Avatar. Fico feliz por encontrar você. Ah, faz sorteia, né? Muito obrigado, ela é minha fã, né? É, é minha fã, né? Nossa. Oh, tem aqui, ó. Cólito do ar. O que que seria isso? Não sei. Bom, eu acho que é o nome dele, não? Não, acho que não. Acho que ele deve fazer alguma coisa. Acho que alguém está lá embaixo. Você é o Avatar, certo? Eu sou, né, mano? Eu vi rumores de que algumas pessoas perigosas estão espreitas em algum lugar aqui perto. Ju, se é pessoas perigosas, eu acho que o nosso dever é ir lá. Bom, eu sou o Avatar. Ai, meu Deus. Nossa, é. Eu acho que essas são as pessoas perigosas, né? Porque, tipo... Ah, se bem que eles não tem cara de perigosas, mas vamos falar com eles. Gazan, Avatar, nós vamos derrotar você. Bom, então é nós dois contra eles. Você quer escolher algum? Mano, eu vou nessa menina aqui, ó. Então, beleza. Eu vou no Gazan. Toma. Nossa, mas o Gazan, ele é doblador de terra, mano. E essa aqui é doblador de água, mano. Então, é. Eles são bem diferentes. Cara, o que que você acha da gente mostrar o nosso poder de Avatar pra eles? Eu acho uma boa, né, mano? Então, beleza. Tchul, eu ativei meu poder de Avatar, mas eu caí. Ai, eu tô quase caindo. Você tá quase caindo. Ativou, né? Ativei, ativei. Nossa senhora. Nossa, olha como é que a vida da menina desce. Cara, eu queria muito ver isso. Vai ver se todo um parkour muito difícil. Bom, pode ter certeza que eu tô levando aqui bem de boa. Tá, eu conto com você. Vai dar certo demais. Ó, ó a vida descendo, ó a vida descendo. Ai, ai, fazer o quê, né? Cadê o Avatar pra me ajudar? Tô aqui embaixo, menina. Outro Avatar, né? Não, mas tá tudo certo. Eu tenho isso aqui, são dois, né? E esses dois aqui são bem poderosos. Ui. E eu descobri que eu só mostro no parkour e caí ainda mais. Mentira, mano. Calma, que eu tô aprendendo a induzir todos esses. Eu sou boa mais na cor do fogo, você acredita? Cara, eu acredito em você e no seu potencial. Aí, derrotei uma. Calma, vai dar certo. Quase, quase. Ele me derrota aqui. Ai, tá quase, tá quase crazy. Vai, Ju, confio. Ele caiu? Boa. Não, derrotei. Não, entre em pânico. Gazã, vamos derrotar o Avatar. É só questão de tempo. Boa, Ju, essa daqui eu falo que você me carregou. Ai, tamo junto, né, mano? Olha aqui, olha aqui. Eles não estavam aqui antes, não. Eles estão querendo caçar briga. Eu acho que esses aqui... Será que esse aqui é de fogo? Eu acho que eles são mal amados. Ó, vou... Zahir. Olá, Avatar. Eu sou o Zahir. O homem que vai te destruir. Não tenho nada contra você. Mas só contra todos que recebem poder automaticamente. Monarcas, ditadores, avatares. Ninguém queria que eles tivessem o poder que possuem e... Portanto, é imoral. Vou tirar esse poder de você e acabar com o psico-avatar. Pé-li. Vamos, agora. Não afunda. É? Eu acho que ele é invejoso. Ele é invejoso. De quem já nasce bom, mano. Ele é muito invejoso. Enfim, né? Fazer o quê? Vou ter que dar um couro neles. Tá. Agora é o momento que a gente luta contra eles. Um é de fogo e é tudo ar, mano. Tá, deixa eu cuidar do de fogo. Porque foi ele que desmereceu o Avatar. Então nunca se desmerece o Avatar. Entendi, mano. Eu sou um Avatar também, você tá ligado, né? É, sim, mas... Eu sou a Katara, né, mano? Tem esse ponto aí. Você é a Katara e eu sou o Weng. Toma. Ó, suco de gelo neles. Tá, Ju. Eu acho que aqui eu também vou ter que usar o poder do Avatar, se pá, hein? Será? Sim. Nossa. Tá, a dobra... Beleza, a dobra de ar é muito forte. A dobra de ar virou minha favorita, mas o meu favorito vai ser quando eu ativar o meu poder do Avatar pra esse cara engolir o que ele falou. Porque agora ele está de frente com o Avatar, Ju. Toma. Esse aqui que é o Phil? Olha aqui. Eu não sei. Eu tô lutando contra o Phil. Caraca. E eu tô com o poder do Avatar. Eu já derrotei outro. Caraca. Eu tô outro? É, você também foi derrotado. Não. Ele só não aceitou. Ele só não aceitou. Bom, Ju. Você viu que eu mostrei pra você que eu sou um belíssimo Avatar. Agora vamos lá colocar nossos pontos em alguma coisa? Bora. Ah, achei aqui, ó, um lugar. Vem aqui, me segue. Aí, ó, vou falar com o do bigode aqui. E o do bigode falou, quando eu medito perto das coisas roxo e brilhante, sinta uma conexão espiritual com o Avatar. É quase como se eu pudesse sentir o Avatar bem na minha frente. Ah, cara. Ele está na sua frente, né? Ah, meu Deus. Ah, vai se sair. Ah, vou lá colocar meus pontos aqui em água. É o que eu te ensinei, né, mano? Fazer aqui, né? Pior que não. Olha aqui, Ju, agora o que eu tenho. Ah, calma aí. Deixa eu ver. Ó, eu tenho que vir aqui e se liga. Ih, você pegou o meu polvinho então, mano. Não, eu peguei o polvinho e você é o Zé Polvinho. Nossa, que piada horrível, mano. Essa foi muito ruim. Desculpa, menina, Ju. Uou, você está dançando um breakdance? De fogo. Bom, você quer testar os seus poderes? Bora. Olha isso daqui. Ah, Avatar, eu vejo que chegou ao tempo do ar no norte. Maco e eu acabamos de terminar um duelo, mas eu posso duelar de novo. Ou seja, Ju, ele quer duelar com a gente. Bora lá? Ah, é nós dois contra ele sozinho, cara. Eu vou testar o meu polvo. Pior que sim. Está correndo? É, até eu correria lutando contra mim, né? Ah, meu Deus. Oh, o repolho! Tadinho do cara do repolho! Estou usando elemento de pedra contra ele. Agora de ar. Cara, ô, Ju, deixa eu lutar com ele. Observe. Olha lá, vai lá. Olha como se luta contra um dobrador de terra. Desse jeito assim. Então, ainda estou com dó do maninho do repolho. Ele está correndo de mim. É porque ele sabe que ele não aguenta com o Avatar. Nossa, olha isso. Ih, meu Deus. É, pior que... Ele está tomando um couro, mano. Tadinho, né, velho? Ele queria treinar, está aí o treinamento, ó. Nossa, ele correu. Bom, ele desafiou literalmente dois avatars, mano, então... Eu acho que ele desafiou a pessoa errada. Eu derrotei ele? Acho que sim. Ju, eu derrotei ele. Vamos falar com ele de novo. Muito bem, você melhorou muito. Ele quer duelar de novo? Beleza, Ju. Ele é um mau perdedor. Você quer lutar contra ele agora? Ele é. Ah, eu posso ir. Vai lá, luta contra ele. Vai tomar um couro. Vou ficar só olhando você lutando. Porque eu confio na minha parceira, né, mano? Ah, é? Bom. Depois desse golpe que ela tomou, eu acho que eu não vou confiar tanto assim, né? Ah, pelo amor de Deus, ele está tomando um couro. Olha a pedrinha que você fez para lançar nele. Olha aqui, Ju. É assim que você faz uma dobra de terra. Olha para mim. Mano, deixa eu ver. Ah, mas você teve tempo para raciocinar também, né? Segura. Isso. Aí. É assim que você ensina, né? Ele não para de correr? É. É porque ele está tomando um couro de você. E aí, Fera? Correndo mesmo? Como é que é? Entendi. Vai. Mano, ele está correndo. Não para de correr. Ele literalmente só corre. Oh, esse breakdance aí é muito massa. Já era. Boa, Ju. Ele dá muito dano. Impressionante. Como esperar, Avatar? Vou continuar treinando. E a gente ganha uma recompensa. Sabe o que isso quer dizer, Ju? Vamos colocar mais pontos e eu vou liberar todos os ataques de água agora. Wow. Liberei agora o negócio de gelo. E agora eu tenho dois elementos por completo, Ju. Oh, o de gelo é da hora, viu? Hum, o que é isso aqui? Meteoro dash. Oh, solta. Nossa, isso aí é massa, hein? Caraca, é tipo uma zenga, mano. Beleza, então. Oh, tem aqui esse maninho aqui, ó. Vamos falar com o maninho do repolho, tadinho. Comerciante. Meus repolhos! Oh, o bolinho está me chamando para lutar de novo. Vamos? Bora. Beleza, nessa luta aqui contra o bolinho, eu vou lutar sozinho para testar os meus novos ataques. Que nem esse de gelo que é muito massa. Nossa, ele está tomando muito dano. Será que eu consigo congelar ali também? Ah, eu não consegui, cara. Eu acho que é muito difícil para congelar ele. Já que ele tomou um banho de água fria, agora ele vai tomar de água quente com a minha respiração do fogo. Toma. Ah, eu estou sem poder. Vou pegar a água, puxa a água e acerta o bolinho. E eu já derrotei o bolinho. Agora eu dominei todos os quatro elementos e eu posso ser considerado o famoso avatar. Viu? Por algum motivo já tem alguns miniantes me atacando aqui embaixo, cara. Na real, eu sei o motivo. É que eu fui conversar com ele sem querer enquanto você ainda não tinha chego aqui e eles começaram a me atacar porque é missão. Mas eu vou pegar aqui a missão de novo, ó. Avatar, saia desse lugar. Você não está bem para enfrentar o perigo que enfrenta aqui. Mano, é isso, tá ligado? Ju, eu acho que eu fiz caquinha. Eu acho que eles parecem muito focos. Não, porque agora tem quatro pessoas atacando a gente. Não, vai dar certo, vai dar certo. Cuida de dois e eu cuida de dois. Ou sei lá, só fica batendo aleatoriamente. Ah, mas o que eu estou vendo aqui está bem de boa de lutar contra eles. Calma. Ah, mais ou menos. Dá bastante dano. Não, eles dão dano, mas dá para lutar bem de tranquilinho. Ah, a dobra de fogo dá muito dano na de terra. Sabe o que eu descobri, Ju? Que o counter da de vento é a de terra. Sério? Aham. Faz sentido, né? É, eu acho que sim. Mas se não fizer sentido, agora faz. Beleza. Nossa, eu não estou conseguindo usar a dobra de água. Tá, eu já vou acabar com um. Aí, usei. Boa, só falta dois, só falta dois. Nossa, é, eles são muito fortes, cara. É, velho. Eles chegam dando aqui o ataque. É uma ação. Como que você está usando o polvo neles? Estou tentando. Nossa, o polvo é muito roubado. Porque eles não me acertam e eu acerto eles. É o homem, pô. É o homem polvo. Não tem jeito. Congelei um, congelei um. Congelei, agora é só flotar no fogo. Nossa, tá. Nossa, a gente já arrebentou eles. Amei. Nossa, é, está difícil usar a dobra de vento. Vai, vai. Dá-lhe terra neles. Você está usando a terra também? Eu estou usando todos. Ah, é? Ah. Fazer o quê? Eu sou o Avatar, né, mano? Então vai lá, Avatar. Serta lá a cabeça dele lá. Nossa, acertei cheio. Aí, ó. Nossa, você acredita que eu não tinha visto? Beleza? Quase que você toma, viu? Pior que sim, é, mano. Se eu congelar, você arrebenta. Ó, estou congelando. Uh! Veja que pode se virar por conta própria, Avatar. Ó, Ju. Vai fazer o quê, né? A gente é os bravos, mano. Não como? Deus, né, Ju? Bom. Ó, distintivo de polícia. Ó, tem uma aninha aqui que ele está com o Momo. E eu vou falar com ele. Como pode ver, pelas minhas sobrancelhas eu sou muito sábio. De fato, eu amo curiosidades de Avatar. É, a sobrancelha dele é de velho, né? No momento final de sua batalha, qual arte de dobras o Avatar Aang usou para derrotar Osai de uma vez por todas? Acho que é a dobra de energia, não? Eu não tenho a mínima noção. A de energia é a do fogo avançada. Mas eu vou chutar do ar. Eu chutaria do ar também. Ai, então eu vou chutar de fogo. De energia, de energia, de energia. Falei que era de energia? Isso mesmo. Aparentemente, o Avatar Aang usou a dobra de energia para tirar as habilidades de dobras de Osai. Dá pra pensar, não é? Você viu, Ju? Sabe por quê? Porque, tipo, a dobra de energia, ela é a do fogo no estágio mais avançado de todas. Que é quando você ganha elétrica. E ela consegue desativar os poderes de fogo de outra pessoa. Não, velho. Legal demais. Então, agora eu acho que é bom a gente voltar para o Bizão e ir para uma viagem. Porque, bom, tem uma ilha nova para a gente desbloquear. Aí, vamos falar com o Apa. Bizão do céu. Tá, a gente vai ter que retornar a base 5. Beleza, Ju. Como faz muito tempo que a gente não vem para cá, talvez pode ser que tenha algum NPC novo ou alguma coisa acontecendo, sabe? Ou que a gente não explorou mesmo. Que nem... Aliás, a gente tem dois pontos para poder colocar o ataque. Crazy, eu achei uns NPC aqui, mano. Você achou uns NPC? É a Katara? Katara? Ela é mesmo. Ela é o irmão dela. Pode falar com eles. Ah, e essa clone, viu? Soca. Temos exatamente 3 peças de cobre sobrando. Vamos gastar com sabedoria. Certo, ainda precisamos de comida. De novo não, por favor, de novo não. Então, o que você quer comer? Carne. Olha, eu sei que podemos comprar carne, mas podemos fingir. Olá, eu sou a Katara. Esse aqui é meu irmão Soca. Somos da tribo da Água do Sul. Olá, mano. Eu que sou a Katara. Você tá... Aí, ele me perguntou... O Soca me perguntou, você também não é daqui, não é? Eu vou responder. Eu sou o Avatar. Ele ficou feliz, eu acho. Sim, tenho certeza que você fez. É uma honra te conhecer, Avatar. Os polos são lugares espiritualmente poderosos. Talvez visite a tribo da Água do Sul algum dia? Hum... Aí, boa! Desbloqueamos, eu. Desbloqueamos, mas, Ju, tem alguma coisa que é por aqui, ó. Calma aí, eu acho que usando o dobro dá pra passar. Ah, se liga. Que da hora! Você sabia disso? Não. Então, ó. Agora que tem alguns NPC que a gente não conversou. Tipo essa menininha aqui, vamos falar com ela. Você viu? Dia maravilhoso, não é? Eu venho neste parque todos os dias pra relaxar. Ah, ela não me falou nada de importante. E essa daqui nem dá pra falar, mas... Ela tá pegando água. Sabe o que eu faço com quem tá pegando água? Você não vai fazer isso, mano. Você não vai jogar ela com os pinéus, né? Olha aqui, ó. A outra saída. Bom, eu acho que eu vou sair com água. Toma. Nossa, Ju. Meu Deus. Caraca! Tá forte, hein? Tá, será que tem como passar pra cá também? Bom, não sei. Eu tenho alguma coisa nessa ilha, porque a gente precisa falar com alguém pra desbloquear todos os ataques de terra. Você acredita? Olha aí esse NPC aqui. Pelo verdadeiro, a gente falou... Achei! Ju, 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 Ju. Mas é você. Olha aqui. Aqui dentro, ó. Lembra dele? É o tio do Zuko. Uhum. Ó, vamos falar com ele. Opa, você gostaria de uma xícara de chá? Óbvio que eu vou aceitar, né? É compreensível. Eu gosto de relaxar tomando uma xícara de chá. Deve ser um sufoco se tornar um avatar. Caraca. Quem sabe o que a gente é, mano. Então, você tem o olhar de alguém que tem o peso do mundo nos ombros. Avatar, já pensou em tirar umas férias? A ilha Amber é muito agradável. Nesta época do ano, você pode relaxar na praia ou assistir uma apresentação. A vida não é só sobre proteção e poder. Você precisa de tempo para o amor e a felicidade também. Ai, Ju, a gente desbloqueou duas ilhas. Hum, eu tô precisando de férias e eu adorei. É, você quer ir pras férias primeiro, então? Ah, você que sabe. Ah, então bora lá. Só falar com a nossa visão e vamos pra... Conta só uma ilha. Sério? Olha lá, a Arena do Estrondo. Que é onde a gente vai encontrar o povo da Terra, é? Eu acho que sim, pra gente desbloquear todos os poderes da Terra. Mas vamos lá, pra ilha Amber. Uou, Ju. Nossa! Ô, Ju, olha pra trás. O que é isso? É um navio. Bom, vamos explorar lá depois? Claro. Ah, essa galera do povo da nossa Bobo Estresse. Então, vamos falar com eles. Boas-vindas à ilha Amber. É um ótimo lugar para relaxar. Então, vamos lá. Ae, Ju, a gente já conheceu a ilha. Agora vamos dar uma volta pra ela. Nossa, ela parece ser grande até. Então, acho que é uma das maiores ilhas que a gente já chegou a ver. Nossa, mas aqui é tão bonitinho. Ó, pior que é, né? Tá tudo bem feio. Agora quebra aqui as portas, ó. Toma. Ah, meu Deus. Ah, poxa, quebrou foi tudo. Você arrebentou a porta, mano. Oxi, tem um carinha aqui chorando. Fala aí com ele, Ju. Ah, ô, Zai. Ih, oi, eu sou o Avatar. É claro que sim. O que você está fazendo aqui? Não posso ir embora. O que é isso? Dei continuidade a uma guerra de 100 anos e tentei conquistar as quatro nações. O Avatar Aang levou minha dobra e prendeu aqui com você. Fulte a coroa de você. Você roubou a coroa dele? Meio que sim. Ah, ó lá, desbloqueou a... Caraca, mano. É, parece que alguém não gostou de ser derrotado. Você é mó malvada. Você roubou a coroa do maninho, velho. Merece mesmo. Tá, não tem nada por aqui, vamos ver. Olha, ele está aqui de novo, o Iron. Olá, Avatar. Férias são maravilhosas, não são? Na minha velhice, aprendi a levar a vida menos a sério. Não há nada de errado com uma vida de paz e prosperidade. Mas se quiser lutar também, serve. Bom, vamos lutar com ele. Ih, vai tomar um corvo os avatars. Que vai tomar um coro. Aí, ó. Vamos lutar. Mano, já que ele é dobra de fogo, vou usar a dobra de água, velho. É. Fogo com fogo aqui, se ele quer apanhar. Toma. Mas se bem que eu posso usar... É só o Avatar, mano. Eu posso usar tudo. É, você pode usar tudo. Nossa, eu estou usando a de fogo aqui também, velho. Beleza. Ó, você congelou. Toma. É só arrebentar com o polvo. Aí. E uso esse poder. Nossa, eu estou usando tudo também. Eu falei que ia usar só... Eu ia usar só a de fogo, mas eu não vou usar não, mano. Se eu posso usar todas... Ô, ele é bem rápido que eu estou vendo. Nossa, mas ele é bem forte também. Ele é. Congelei, congelei, arrebenta. Ele que ensinou tudo para o Zuko, se eu não me engano. Eu lembro, é. Pior que sim, velho. Toma. E? Você está apanhando, viu? Não vai congelar de novo. Eu vou ter que usar a forma do polvo. Nossa, essa forma do polvo é muito da hora, né? Eu gosto dela pra caramba. Também. Nossa, eu joguei a pedrona dele. Aí. Parabéns, Avatar. Sempre acredito em você. Embora seja sempre melhor acreditar em si mesmo. Uma pequena ajuda dos outros pode ser uma grande bênção. Sábio, mano. Então, nossa, quatro recompensas. Ô, Ju, tem um problema. Eu não consigo desbloquear a de terra, porque a gente ainda não enfrentou o Coliseu da Terra. E a de fogo tem que ser a última que o Avatar domina. Não sei se eu nascer com ela. Então, vê se você consegue desbloquear alguma coisa. Hum, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo desbloquear a de vento. Desbloqueei tudo, então. Ah, desbloqueei só uma de vento. Vou mostrar pra você aqui o que você vive enchendo saco. Nossa, essa é a mais da hora de todas. Vamos aí, então. Vamos ver se tem mais coisas. Oh, por aqui tem uma ilha. Tem uma ilha. Vem cá ver. E nessa ilha... Mas isso aqui é uma ilha, Chris. Ah, é verdade. Não, mas o que é que tem? É que tem uma ilha muito da hora. Com muitos NPCs. Oh, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ih... Oh, tem o Zuko, o Aang, a menina que se na dobra... Pera, eles estão meio esquisitos. Isso aqui. Bom, são eles atuando. Vamos ler, vamos ler. Os falsos. O Príncipe Zuko fala muito sobre honra. Ele deve ser o mocinho. Espero que ele capture aquele Avatar irritante. Nossa, ela chamou o Avatar de irritante. Vamos ver esse maninho aqui. Acho que esses personagens divertidos. Me identifico com ele. Ah, são personagens. Ó, vamos falar com o Zuko. O Aang tá de mulher, cara. O Zuko. Honra, honra, honra. Eu vou capturar esse Avatar irritante. Honra, honra. É, quem que você tá chamando de irritante aqui, hein? Vamos ver, Aang. Voei por toda a cidade e não consegui encontrar nenhum mestre de dobra de terra. Ei, jovem. Você está no caminho de apresentação. Quem tá pegando esse pôster de edição limitada e... Hum, sair do caminho. Bom, peguei um pôster. Tem essa menininha aqui. A Torfin. Você não pode encontrar um mestre de dobra de terra no céu. É preciso olhar para o chão. Meu nome é Torfin e eu sou mestre muito forte. Ela tá postando muito pra mim. Olha isso. Sim, sim. Isso aqui é a Katara? Fala com ela aí. Meu coração está tão cheio de esperança que você tá me fazendo dobrar lágrimas. Eu não tô acreditando. Nossa, a Katara nunca falaria isso. Meu Deus. Esse aqui é o Soca? É, fala com o Soca. Tudo que eu quero é sentimento de barriga cheia. Estou morrendo. O Soca sempre tá com... Ju. Não, 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 não. Coitado, coitado. Não, para, 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 para. Coitado, cara. Ah, aqui tem uma missão. Esse aqui é o Zucco de verdade, ó. É pior que é mesmo. É o Zucco. Quando ele corta o cabelo, ele fica bem gatinho, né, mano? Calma, calma, calma. Verdade, hein, RS. Não, eu disse que queria mais. Granulado de chocolate. Eu concordo, Zucco. Tudo que você estiver falando, eu vou estar concordando. Ó, ó, a Torfin, de verdade. Vamos falar com ela. Com toda essa areia, fica difícil ver o que está acontecendo. É mesmo, ela não consegue ver, você lembra? Essa aqui é a Katara? É a Katara. Vamos ver aí. Ei, Avatar, não se preocupe conosco. Só estamos aqui para relaxar. A água é tão azul, eu poderia ficar olhando as ondas por horas. Profundo. Ó o Soka e a namorada dele. Vamos falar com ele. Cara, isso é muito melhor que ficar de olho na tribo da Água do Sul. Sinto fala da ilha Koyoshin, mas sim, está tudo bem. É ainda mais agradável com você aqui, Suki. Caraca, o Soka está dando em cima dela na minha frente, mano. Bom. É que gracinha. Mas tem alguma coisa que está me incomodando, Ju. É, você está vendo o que eu estou vendo? Eu acho que é aquele navio. Bom, isso também e essas pessoas. Uh, ah, está só tirando umas feras, velho. Deixa elas. Olha o que ela sempre vai falar. Mandei o Zuko buscar sorvete a meia hora. Por que ele está demorando tanto? E o Zuko está lá brigando com o vendedor de sorvete. Essa é a namorada do Zuko? Eu não gostei de você não, moça. Pior que ela é a namorada do Zuko. Não, eu sou a namorada do Zuko. Pior que não. Olha aqui, vamos falar com essa daqui. Tylee, ela está dormindo. Que vida boa, hein? Bom, eu acho que agora o esquema vai ser a gente enfrentar aquele navio que está ali na frente. Vamos lá? Bora, né? É que não traz uma sensação ruim? Então. Beleza, Ju. Eu acho que vai ter alguma coisa nesse navio. Tá, primeiramente é que eu não sei pular. É, não é não. Ah, eu vou nadando, desculpa. Mas eu sei que vai ter alguma coisa aqui nesse navio. Eu tenho certeza, cara. Porque, tipo, o navio do País do Fogo não tem nada de bom. Nunca tem nada de bom. Cheguei aqui. Nossa, Ju, tem muitos dobradores. Você tem muitos dobradores de fogo? Sério? Aham. Eu estou subindo. Eu estou subindo. É o exército de fogo. Eles me derrubaram. Tá, Ju. Mentira. Tá contigo aí. Nossa Senhora. Dá-lhe polvo neles. Eles me derrubaram. Eu estou tentando voltar. Toma água. Olha o cuspe, olha o cuspe. Volta para cá, pelo amor de Deus. Já estou chegando. É que, tipo, eles me derrubaram muito bonito. Nossa Senhora, eles são fortes, viu? É, é o País de Fogo, né? A nação do Fogo é forte, mano. Cheguei para dobrar o vento. Nossa Senhora. Ô, minha dobra de vento é muito forte, cara. Com um golpe só derrotei o maninho. Ah, mas é forte mesmo, pô. Vai lá então, Avatar. Você está falando que o melhor dobrador de vento do mundo. Ah, eu sou a melhor dobradora de água, né, mano? Respeita. Ih, eu estou sem vento. É, o melhor dobrador de vento do mundo sem vento. Acabei de criar um tornado. O que você está falando? Ah, merda. Me jogaram aqui debaixo. Pô, não pode usar a dobra de terra aqui. Então eu vou ter que usar a dobra de água. Boa. Me jogaram aqui embaixo. Tá, então eu cuido de tudo aqui em cima, Ju. Tá, já estou quase derrotando todos. Falta só um, acho que mais esse. Beleza, com esse meu poder aqui. Bom, Ju, tem um monte ainda. Eu achei que ia ser só mais um, mas tem um monte. Sim, tem um monte. Bom, eu estou voltando. Nossa, eles quase me derrubaram. Tá, vou virar o porro. Ô, eles gostam de ficar jogando as outras pessoas para parar do barco. Eu derrotei todos. Aê. Pois é que é o Almirante, se eu não me engano. Ai, não gosto desse cara. Olha lá, o Almirante Zal. Hein, você é o novo Avatar? Corajoso de quem eu tenho ouvido falar? Você parece ser ainda mais fraco do que eu esperava. Daqui a séculos, as pessoas vão escutar que o Grande Almirante Zal e saber que ele era até mais forte do que o próprio Avatar. Você tem sorte, jovem. E está prestes a fazer história. Bom, eu acho que eu li tudo errado de novo, jovem. Bom, é um provável, né? O uso da vírgula é uma coisa importante para a língua portuguesa. Não dá, porque eu sou muito elétrico. Então, eu já chego aqui, ó. E toma o Almirante Zal. Ô, eu não gosto desse cara. Quem que gosta desse cara? Eu não gosto desse cara. Então, ele vai ter que tomar um chicote de água na cabeça. Na real, eu vou fazer que nem a Wang fez. Usar apenas a dobra de ar contra ele. Vem. Ah, é? É, eu sou o melhor dobrador de ar. Toma. Eu congelei ele, então. Eu ainda sou melhor do que o Wang, ó. Tá, eu acho que melhor do que o Wang. Eu exagerei um pouco, Ju. É, um pouquinho. Acho que eu exagerei só um pouquinho, mas toma. É, eu não consegui congelar ele de novo, não, mano. Tá, mas eu tô arrebentando ele aqui no poder. Cara, ele já tá total sem vida. Ia ser legal se a gente mostrasse o poder do Avatar pra ele, né? Bom, seria? Vamos mostrar, então, o poder do Avatar pra ele. Se liga, Ju. Olha o que eu já virei. Ó. Se liga. Ele não queria ver o Avatar? Olha o Avatar aqui na frente dele. Toma. Mano, agora que eu já... Parece que ele tá tomando um couro, né? Então, agora que eu já sei... Nossa Senhora. Bom, ele tá lá embaixo. Ah, não, ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, mano, eu pulei, velho. Eu vi você pulando. Que chote. Eu vi você pulando. Agora que eu sei usar o poder do Avatar, é bem difícil ser derrotado. Eu acabei de derrotar ele. Impossível, eu sou o Almirante Zal. Estou a destinada grandeza. Eu vou destruir você. E logo depois, vou destruir a lua. E vai lá, então, o poderosão. Quero ver se eu tentar. Ah, se tão todo poderoso Zal. Bom, Ju, acho que agora a gente tem um caminho. Dominar a dobra de terra. Você está pronta? Com certeza, né? Beleza, Ju. Pra gente conseguir... Calma, eu já achei algo. Vem aqui. Olha aqui, olha aqui. Paixou? O que é isso? Ah, meu Deus. Mano, eu tenho muito disso. Você não tem noção. Eu tenho seis, e você? Eu tenho seis também. Ah, então a gente tá igual. Então, pra gente sair dessa ilha aqui, a gente precisa enfrentar o Ty Lee. Então, bom, a gente tem que achar o Ty Lee. E aí? É, mas vai ser fácil qualquer dia. Nem sei quem que é, mas não sei que vai ser fácil. Bom, eu na real já sei onde eles estão, porque eles são vilões e eles saem daqui. E como eu sei? Porque eu que fiz esse buraco, eu tive que... Tá, eu acho que eu consegui quebrar. Aí, 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 eles apareciam, eles apareciam. São os da ofei. Beleza. Tem que te avisar, né? Tipo assim, ah, a gente vai entrar em batalha agora, Ju. Tudo bem. Fique preparada. Pô, desculpa, cara. O que eu lembrava, a Katara não reclamava não, mano, de lutar. Ih, menino. Eu sou forte. Olha aqui, ó. É, eu acho que é porque eles são fracos na real, né, Ju? Você quer me falar alguma coisa, fofo? Não, eu tô falando que você é uma menina muito poderosa, pô. Obrigada. Obrigada. Ó, vou acertar aqui. Nossa, nossa, eu joguei... Joguei a pedra na cabeça do maninho. Você nem viu o que aconteceu. Ele caiu. Tá, eu acho que tá bem fácil. Tá bem fácil. A gente tá muito forte já, mano. Pô, sim, eu já tô dominando quase todos os elementos. Calma. Só falta terra pra mim, hein. É, sério? O meu falta... O meu falta terra e fogo, mano. Nossa, você tá mais avançado que eu, velho. É, fazer o quê, né? Ah, não, não. Eu, da real, eu tenho todos os elementos, mas eu não tenho todos até o final. Não sei o que... Tá, você entendeu, né, Ju? Eu já vou derrotar aqui. Bom, você é um pouco confuso, até pra ler, inclusive, mas... Nada a ver isso aí, porque eu acabei de derrotar o último. Aí, agora a gente tem que falar com esse maninho aqui. Então, bora lá mostrar as minhas habilidades na leitura, eu diria. Ô, Pedregulho. Hein? Ô, Pedregulho está treinando para a sua próxima partida na Arena do Estrondo. O que uma coisinha como você está fazendo me atrapalhando? Ju, vamos desafiar o Pedregulho? Vamos embora. Então, bora. Aê! Vamos lá, então? Bora. Ó lá, vamos falar aqui com o nosso Bizão, que eu vou chamar ele de Apa a partir de agora, beleza? E bora pra Arena do Estrondo. Boa, Ju! Estamos aqui na Arena do Estrondo. E se a gente derrotar todo mundo que estiver lá, eu acho que vai ter várias pessoas, a gente pode dominar a terra por inteiro. Bom, eu vou dominar primeiro que você, né? Porque eu sou muito melhor. E... Calma aí, só fazer uma coisinha? Não! Ah, eu te ajudo, vai. Toma. Hoje eu posso falar uma coisa? Vem aqui. Ó, corrida. Falou! Você está roubando. Você rouba, você rouba. Ó lá quem vai chegar primeiro. Ó lá, ó lá. Você está roubando. Droga. Vamos. Pode falar com esse maninho aí, que ele é bem feio. Shin Fu, nossa, ele é bem esquisito, viu? Bem-vindos ao Encontro Terrestre 7. Sou seu anfitrião, Shin Fu. Você está interessado em entrar na briga? Prove sua força no livro para todos e então vamos conversar. Sim, livro para todos. Bom, Ju, eu acho que é aqui que a gente luta contra a Tófin, né, mano? Sim, mas isso aqui é uma arena? O que é isso? É a arena da Tófin. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, já começou. Nossa, tá. Eles são fortes, tá, Ju? Eu aposto que eu acabo com mais do que você. Bom, então vamos contar? Tá. Vamos mesmo, vamos mesmo? Passo. Vamos. Já acabei com um. Eu já acabei com dois. Dois. Aí. Ah, eu acho que... É, se pá, a gente vai empatar, mano. Será? Eu acho que sim. Eu acho que tem a mesma quantidade de cada lá. Três. É, eu acabei com três agora também. E quatro. Eu tô ganhando, Ju, eu tô ganhando. Eu tô ganhando porque eu já acabei com cinco. Ó. Onde você acabou, velho? Cinco. Mas você foi quantos? Você foi quantos? Até agora foi quatro. O meu foi seis. Cinco. É, Ju, desculpa. Mas eu sou o melhor avatar. A gente empatou. Empatou nada, tá? De onde você tirou esses seis aí que você falou? O meu último é o Roberto, Cel. Ah, tá. Entendi. Ô, olha aqui. Você sabe quem é, né? Essa daqui. Ela mesma. Não, não. Vamos lutar com ela por último. Tá doida? Ai, meu Deus. Vamos lutar com o que aconteceu aqui primeiro porque ele é feio. É o Shin Fu. Você ganhou a entrada no encontro terrestre. Você terá que derrotar três oponentes poderosos, um após o outro, sem fazer uma pausa. Vamos? Bom, Ju, esse cara não tem dente. E eu vou deixar ele sem o outro dente. Não, mentira. Eu sou o avatar, velho. O avatar mó paz, né? Tô nem aí. Eu vou acabar com ele aqui. Tá vendo como você é, mano? Ai, ai. Fazer o que é, né, mano? Alguém tem que ser a casca dura aqui, né? Sabe qual é o pior? Aqui o meu elemento água não tá funcionando. Véi, eu tentei usar ele agora, você acredita? Então, não tá funcionando. Por isso que eu vou ter que usar o vento. Estamos conectados, tá vendo? É, pô, a gente é o avatar. Em certa forma, a gente realmente tá conectado. Pior que é verdade, né, mano? Parei pra ter ele. Não entendo, né? Eu derrubei ele. Uau, que dobra impressionante. Tudo ponto para a próxima rodada? Óbvio. Ju, ele é o pedregulho, tá? Ele é o lutador profissional, o antigo campeão. Mano, é pedregulho, vai acabar com ele rapidinho. Vai mesmo? Calma aí. Rápido, eu vou. Tô demorando, então. Se liga aqui na dobra de vento. O meu medo é cair daqui, velho. Mas tem como subir, eu já vi ali. Tenho certeza? Porque ele caiu e a gente ganhou. Eu acho que é, esse cara é eliminado, né? Então, melhor a gente tomar cuidado. E se a gente jogar ele pra fora, então? Fica mais fácil. Hum, ele quase me jogou pra fora. Tipo, eu tive que fazer uma malabra muito. Apesar de que é fácil de qualquer jeito, né? Porque, assim, a gente é o avatar. Bom, é, o avatares, né? E eu vou jogar ele pra fora agora. Olha lá. Aê, tá vendo? É o homem, né? Ele voltou? Ele voltou! Ah, não. Boa, Ju, você derrotou ele. O pedregulho está insatisfeito com esse seu estado. Embora o pedregulho esteja ansioso pra ver a garotinha esmagando vocês. A garotinha é a Toffin. Mano, ele não chamou a Toffin de garotinha. Vé, essa garotinha vai acabar com a gente. Não vai. Não vai, não, não. O pessoal vai acabar. Então, toma. Nossa, ela já... É, ela tem mais resistência. Até porque eu dei um ataque de vento e ela não tomou nada de dano. Então, ela tem mais resistência. Ou ela luta muito bem, viu? Não, ela luta. Você não está esperto. Ela mudou as peças, mas eu trabalho. Eu vou tentar congelar ela. Porque se eu congelar ela, você pode arrebentar com fogo, entendeu? Vé, ela tá aí. Eu nem vi que ela tava aí. Nossa. Ai, ufa. Bom, eu quase congelei, viu? Ela me jogou aqui pra fora, mano. Jogou mesmo? É só eu e ela, então? Calma aí que eu tô tentando subir, mas provavelmente sim. Tá, e eu joguei ela pra fora. Tá, é... Ô, ela é muito forte, tá? Eu sei. Ela me jogou pra fora. É, ela dá um trabalhinho, mas não tem problema, não. Até porque eu sou o avatar do elemento de vento. Tipo, o elemento de vento, todo mundo sabe que é o melhor. Ah, pelo amor de Deus, né? Minim, minim, minim. É, véi. Não é nada. É o de água. Água? Com certeza. Calma. Eu derrubei. Arrasou. Uau, você realmente me derrotou e pegou meu cinturão de campeão. Nunca pensei que esse dia chegaria. Pra falar a verdade, bom trabalho. É, óbvio, né, Thor? Ah, que gracinha, que fofinha, que fofinha, que fofinha. E olha que ela não é fofinha, não, véi. Olha que ela é... Ela é fofinha, sim, véi. Não, eu falo fofinha porque geralmente ela é bem casca de braço, tá ligado? Não, ela é... Ai, vai encher o saco dela pra você ver. Ô, Ju, você sabia que ela foi a pessoa que dominou o metal? Ela que deu a dominação de metal. Ela é incrível, galera, ela é incrível, na moral. Então, você falou que ia dominar a terra primeiro que eu, né? Latrão, sai daí, sai daí. Opa. Sai daí, sai. Bom, Ju, você tá falando com o cara... Não acredito que você fez isso. Que, se liga, tenho todas as dobras de terra. Se bem que eu não posso dobrar aqui... É. Sai daí. Pode liberar, pode liberar, vai. Calma aí. Qual que é de terra, gente? Achei. Deixa eu ver se tá tudo certo. Todas. Liberou todas? Ai, ai, né? Você conseguiu mesmo, todas? Sim, óbvio. Bom, Ju... Aliás, eu usei primeiro, então. Como usou primeiro? Eu tô usando desde o tempo que você tá ali meditando. Ah, mas eu não vi. Se eu não vi, não conta. Fazer o quê, né? Cara, eu só vou te dar um ponto, porque você é minha amiga, velho. Mas olha, a gente já passou pelo Ilha do Ar, Basinxi, Tribo da Água do Sul... Não, a gente não foi na Tribo da Água do Sul. A gente foi na Ilha Amber e no Templo do Norte. Ou seja, só falta uma ilha e a gente se torna os melhores avatares de todos e o Avatar Supremo. Uau, você está pronta? Beleza, Ju. Só falta apenas uma ilha pra gente explorar. E sabe o que a gente pode conseguir naquela ilha? Todos os ataques do Avatar. Você está pronta? Mentira, sério? É sério? Já tô indo lá pra minha visão, ó. Vou fazer que nem o meu amigo. Apa, ipi, ipi, bum. Eita, te lembra algo? A gente chegou no meu lugar, né, mano? Fazer o quê, né? Então, aqui já tem várias coisas. Quem é? Eu acho que é a Vó da Katara. Eu acho que é a Katana. Pode não parecer, através dos olhos de um estranho. Mas a história de Wolf Kove remonta a centenas de anos. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. E agora isso é tudo que nos resta da nossa cidade. Eu acho que eu li tudo bem errado de novo, né? Tchau, tchau. 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 Me segue. Agora você vai ter o maior desafio. Era pra ter o maior desafio, né? Ai, apareceu. Olha ela aí. Vem cá. Então, pra gente se tornar o Avatar Supremo, a gente vai ter que enfrentar todos os outros Avatares. Eles são a Kiyoshi. O Hoshi. Olha aqui. O Hoshi. O Hoshi. Eu não lembro o nome dele. O Hoku é o do fogo. Calma aí. Aqui tem o mais poderoso de todos. O End. Então. E aqui tem a reencarnação dele. Bom, é isso. Qual o primeiro? Ah, vamos começar pela Kiyoshi. Vamos lá, Ju. Vamos ao mais antigo. É, vamos pela Kiyoshi. Kiyoshi. Mano, sabia que a Kiyoshi, ela é tão forte? Tipo, tão forte que ela criou uma ilha sozinha com o poder dela? Sei. A ilha... Como é que é o nome da ilha? Ilha Kiyoshi. Ah, verdade. Agora ela vai lutar com essa miserável. Vamos lá, Ju. Vamos lutar contra a Kiyoshi. Então, toma. Nossa, ela é forte, viu? Ela é forte. Ela já tá flotando todas as dobras aqui. Tá. Nossa, pelo amor de Deus. O esquema é Brink Dance. Não, mas vai dar certo. Ó, cuidado. Você vai jogar ela pra fortaleza. Não vou. É só trazer ela pro meio aqui, ó. Aí, ó. Ela veio pro meio aqui, ó. Eu acho que não pode jogar muito fora. Uhum. Então, tenta congelar ela. Tenta congelar. Se você congelar, eu uso Brink. Eu tava tentando. Aí. Eu acho que a Avatar não se congela, né? É, talvez. Eu congelo ela um pouquinho. Nossa, nossa. Você viu isso? Calma que você tá quase jogando ela pra fora. Eu vou jogar ela pra dentro de novo. Ela voltou. O Aang é a recarnação do Roku. E a Korra é a recarnação do Aang. Só que, tipo, é bizarro. Porque o Aang é muito mais absurdo do que a Korra. Eu acho que o Aang foi o mais absurdo por causa dos tempos, tá ligado? Eu acho que ele viveu o tempo mais perigoso, entendeu? Foi, foi. Foi o mais perigoso. Então, tipo assim, o mais perigoso é quem é a pessoa mais forte. Toma. Já era. Parabéns, Avatar. Vejo que é um verdadeiro mestre da obra de terra. Tá. Agora vamos contra o Roku. Bora lá. Todos os avatares do passado, toda a sua experiência e sabedoria estão disponíveis para você. Eu sou o Avatar Roku. Uma de suas muitas vidas. Eu era um poderoso dobrador de fogo. Mas quando a nação do fogo começou uma guerra, eu fui incapaz de impedi-la. Lembre-se, o Avatar deve considerar todas as possíveis consequências de suas ações. Bom, vamos lutar contra o Roku, né? Lá, Lá. Não joga ele pra longe dessa vez. Eu tô muito mal, mano. É que você não viu o que você fez? Você pegou o polvo, jogou ele pra muito longe. Vamos fazer o seguinte, a gente não usa mais o polvo. Beleza. Eu acho que toda vez que a gente usa o polvo, ele vai pra muito longe. Congelei, congelei, congelei. Tá. Nossa, eu falei o Roku é congelável e a outra não era. Eu acho o Roku mais fraco, né? Ah, não é o dó do bichinho. Ah, dó tem que ter do Aang, que com 12 anos teve que salvar o mundo. Ah, o problema é dele. Ninguém mandou. Ninguém mandou o quê? Ninguém mandou. Como o Avatar? Ela nunca quis ser um Avatar. Tô brincando, tô brincando. Eu tô. Ai, ai. Coitado do Aang, mano. Eu só queria ser o menino normal. Ai, então tá bom. Vou acabar com ele. Ai, ai, moleque. Parabéns, Avatar. Vejo que você é um verdadeiro mestre do abador de fogo. Eu sei. Muito obrigado, eu sou ótimo. Eu nem usei a dobra de fogo, cara. Eu só uso a dobra de fogo, mano. Vou falar com esse maninho aqui agora. Saudações, Avatar. Eu sou o Guru Pet. Foi eu que ensinei o Avatar Aang a dominar o estado do Avatar. É verdade. Pior que é verdade. Quando as circunstâncias se mostram terríveis, você pode acabar passando para o estado do Avatar. Durante esse estado, você vai ser capaz de dobrar com mais ferocidade. É muito difícil controlar o estado do Avatar. Você pode aprender muito derrotando as suas vidas passadas em um duelo. Era para ganhar um presente. Bom, eu acho que... Olha, ó. Cara, eu não recebo o presente. Você desbloqueou a estátua de Havá. Existe ali um tempo lá para essa coleção. Bom, vamos lutar contra o Aang agora. Vamos? Tá, ninguém precisa saber. Eu não vou ler o que o Aang vai falar, porque todo mundo conhece esse miserável, velho. Aí, Ju, nós dois estamos como modo Avatar, mano. Bom, porque esse aqui vai precisar. Pior que vai, pior que vai. O meu já acabou, ele me deu um ataquezão que eu fiquei até... Nossa, olha isso. Eu acho que ele usou o dele também, você viu? Caraca. Tá, não vou usar esse ataque. Cuidado para não jogar do Paraná, né? É, então. O Aang é... O bom não, né? O ruim do Aang é que ele está alternando bem as dobras dele, né? Sim. Ele sabe usar bem todas. Eu acho que ele é o que mais está dando dano, mas também é o que mais está levando. Acho que é porque duas pessoas que precisaram do Avatar batendo nele. Ah, ele deixou... Vem, 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 vem. Calma. Bom, ele me seguiu, ele me seguiu. Aí. Vou tentar congelar ele. Tenta, tenta. Se você congelar, eu só arrebento. Ah. Calma. Nossa. Beleza, arrebentei aqui um aí. Toma. Ai, quase que ele congela. Nossa, mas ele... Oh, ele é chato, mano. Nossa, não dá para chegar perto, velho. Tá, congelou, congelou. Congelou. Tá, agora é só arrebentar aqui. Vou continuar congelando. Beleza. Tá, deu para... Ah, mas deu para tirar muito dano dele, assim. Deu. Deu, deu para tirar. Boa! Mas ele me mandou para longe, mano. Que miserável. Eu congelo, você taca ele, vai. Beleza. Só que ele está toda hora usando esse... Nossa, redemoninho em mim. Vem, vem. Tufão. Eu vou acabar com ele no fogo. Tá, tenta. Ó, toma. E a do... Nossa. Meu Deus, meu Deus. Vem bem. Para de... Mano, você joga ele para longe. Mano. Toma, que eu vou jogar um negócio para ele para o outro lado. Beleza. Tá, eu estou usando só a dobra de ar aqui. Fogo nele, fogo nele. Tá, eu acho que foi. Boa! Parabéns, Avatar. Veja que é um verdadeiro mestre de dobra de ar. Que ar que eu sou o mestre da dobra de ar. Ai, meu Deus. Ah, e ela é da água. É a sua. Vamos falar com ela. Vamos falar aqui antes. Olá, Avatar. Muitas pessoas devem muito aos avatórios do passado. Eu sei que eu devo. Por esse motivo, muitos vão querer uma chance de duelar... Nossa. Duelar contra você. Ou lhe dar um presente. Então aceite isso por minha conta. Bom, ela deu um presente. Você viu o que foi? Bom, eu não quero ver, não. Eu quero lutar contra ela. Pode falar, vai. O mundo tentará derrubá-la, Avatar. Você enfrentará um desafio após o outro e haverá momentos em que você sentirá sem esperança. Quando comecei minha jornada, tinha muito a aprender, mas me mantive determinada. Nunca desista. Pessoas ainda precisam de você. Bom. Bora lá, que é a reencarnação do Aang. Toma. Eita, que agora o negócio vai ser sério. O bom é que ela usa bem os Aang. Ela usa dois ao mesmo tempo? Não sei. Ela usou o tornado e o pouco. O que é isso? Calma, eu vou ter que tirar um ataque. Calma. Fogo nela. Fogo nela. Eu sei o que ela fez. Se liga. Ela fez isso aqui, Ju. Ó. O quê? Tornado. Tá vendo um tornado aqui? E agora outro. Não, não, não. Mas cuidado com isso aí, porque isso aí joga ela pra longe. Mas é um homem, né? Não tem como. É o Obi. Quero ver você jogar ela pra longe. A gente tem que jogar ela de novo. Toma. Nossa. Droga, esse povo é escudo, mano. Pior que sim. Mas eu vou jogar o... A gente não pode usar o povo contra ela, porque se ela vai pra longe. Pode. Tá, mas não tem problema não, porque tipo... Ó, mas ela é forte. Eu acho que ela foi a que me deu mais dano até agora. Ah, eu só perdi um coração porque ela não chega aos pés do Aang. Ai, pelo amor de Deus. Desculpa, tá aqui comigo, ó. Mas ela é que mais usa o polvo, tá? É, também ela é de água, né? Sim, e o polvo é o que mais defende, mano. É, pior que sim. Tá, eu vou mandar ela pro meio. Bom, eu tentei mandar ela pro meio. Calma. Mano, eu vou tentar congelar ela. O esquema vai ser congelar ela. Congelei, congelei, congelei. É o homem. Arrebenta, arrebenta. Isso. Caraca. O polvo tá dando bastante dano nela, velho. Pior que sim. Toma. Porque é muito curioso, né? É por causa de água. É, então. Sabia que é muito esquisito, mas no Avatar, de noite, a água é mais forte que o fogo, mas de dia, o fogo é mais forte que a água? Sim. É por causa do sol e por causa da lua. Isso teve um episódio específico que falou sobre isso, sabia? Claro, pô. Eu sabia que você ia comentar sobre isso. É por isso que eu comentei com você. Aham. Acabei com ela. Meu parceiro é muito forte, né? Parabéns, Avatar. Vejo que você realmente sabe como derrota. Como derrota a água. Eu mesmo. Sou derrota a água, cara. Tá bom? Bom, Ju. Mentira. A gente derrotou todos os Avatares. Troféu do lado da água. Ah, eu tô preso. Eu também. Óbvio. A gente derrotou todos, todos, todos os Avatares. Sabe o que isso significa? Que eu sou melhor você... Não, mentira. Ai, meu Deus. É mentira, mentira. É que nós dois viramos o Avatar Supremo. Tipo, agora nós somos os Avatares mais fortes da história. É isso.